cara algo muito forte, aqui não tem nem condição de alguém chegar próximo dessa água sem ser levado muito forte de verdade, não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem uma nuvem aqui na nossa frente da água que sobe no ar, algo fenomenal, lindo demais ali em cima a lâmina d'água que tá correndo, bem grossa né, dizendo assim a grosso modo, mas tá algo perfeito lá em cima, casinha de pedra que também a gente já foi lá, fez um vídeo bacana, com massa pra caramba